E Deus falava conosco na madrugada, essa mensagem, eu dizia, Deus, é o que não tem pra nós nessa noite. Aleluia! Estava hoje de manhã, já comentei com o pastor João Micho, estava ali na Colégio Júlio de Castilho, estava ali fazendo a prova da Enseja, pra assim finalizar o segundo grau, e eu tenho um objetivo, né, tenho um propósito. No nome de Jesus, enquanto eu tiver ainda a vida, eu quero estar adentrando aí numa faculdade. É o meu foco, é o meu foco assim agora, né, irmão? Foco do crente tem que ser o céu, né, mas aqui na terra nós temos que ter objetivos, temos que ter sonhos, e coisa linda, quando eu ouço um jovem, um casal, alguém falando pra conseguir passar em prova de mim, conseguir pagar outra faculdade, a Sianha é muito linda hoje, porque o Senhor fez para ter começos, o crente mostra de Deus, que ela faz na batalha, acredita aos outros, colocamente, a santa da nossa vida. Aedira, naFr, Gregorio de Castilho! Aleluia! Glória, 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 glória! não floresça nem haja fruto nas videiras ainda que o trabalho da Oliveira fale e os campos não produzam alimento ainda que o banho seja cortado as costas e me farei andar sobre os meus lugares altos para o cantor mora sobre os momentos de cordas curta sua cabeça muito obrigado meu Deus rei da glória rei da maravilha aqui é príncipes do altar aqui é pincelos aqui é homens instrumentalizados aqui é uma igreja estruturada uma igreja de que ora eu estou aqui meu Deus com a responsabilidade de entregar os oráculos de Deus com a responsabilidade de entregar meu Deus com uma palavra revelada que vem do teu coração para o coração da tua igreja instrumentaliza meu Deus o teu filho caco de parro instrumento, vaso que o Senhor tirou lá da droga e dependência lá do crack lá do tráfico de droga e me colocou sentado entre as rochas estou aqui meu Deus usa-me a mim meu Deus que o Senhor tem usado cada filho e filha meu Deus que meu Deus foram usados tremendamente extraordinariamente meu Deus nesta noite e que nós possamos juntos meu Deus adentrar ao terceiro céu e sentir que a graça de Deus toma conta do ambiente que a presença de Deus possa te contagiar e que neste início de semana você possa chegar no trabalho você possa chegar na sua casa e você possa aleluia receber mais força mais graça mais unção e mais autoridade ajuda-nos meu Pai porque nós precisamos de ti para que o teu nome possa ser glorificado para o teu nome e para todos sempre e a igreja que concorda comigo diga amém amém assente-se dando glória mas mantenha a tua alma de pé Deus colocou um tema no nosso coração aleluia repete comigo tramas mais forte tramas na vida de um profeta mais uma vez tramas na vida de um profeta glórias a Deus quando estudamos o livro do profeta Abacuque o oitavo livro da verbalização aleluia que fala acerca dos profetas menores muitos não conhecem aleluia o profeta Abacuque o profeta Abacuque no hebraico significa abraçar aleluia não aquele abraço que nós damos nossos filhos não aquele abraço que nós damos nas nossas esposas nos nossos colegas aleluia nos nossos irmãos em Cristo não quando a Deus chama Abacuque aleluia com a palavra abraçar era para abraçar o compromisso com Deus abraçar a obra de Deus para abraçar a intimidade que Deus iria derramar sobre a vida do profeta quando se estuda este profeta que profetizou há mais ou menos dois mil e quinhentos anos atrás o profeta Abacuque aleluia começa o seu ministério além de profeta ele era músico além de músico ele era filósofo este é o profeta Abacuque profeta Abacuque pastor João Michel era contemporâneo do pastor Rogério do profeta Jeremias quantos não conhecem o profeta Jeremias o profeta do cativeiro o profeta que profetizou com autoridade profetizou com ousadia aleluia sobre o povo de Israel que viria o cativeiro que viria o juízo e como recompensa foi perseguido e como recompensa foi para a cisterna naquela proximidade reinava o rei Josias reinava este rei um rei muito importante no reinado do sul ou seja este rei fez uma grande reforma meu irmão aleluia e o profeta Abacuque estava vivenciando tudo isso o profeta Abacuque estava passando aleluia junto com Jeremias parece que eu vejo entendendo o livro de Abacuque que são três capítulos eu entendo que Deus parece que não estava preocupado com a família de Abacuque não se fala sobre o pai não se fala sobre a mãe não se fala se tinha esposa filhos simplesmente parece que Deus aleluia esqueceu aquele profeta muito pelo contrário hoje é o culto da família e Deus está falando comigo e com você quem sabe eu estou pegando para alguém aqui que já não tem mais mãe que já não tem mais pai quem sabe que não tem mais conjume mas eu quero te dizer uma boa nova a Bíblia diz pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre mas o próprio Deus disse eu todavia não esquecerei de você diz o Senhor dos Espíritos aqui está o profeta Abacuque e eu quero que você entenda comigo que ser profeta não é simplesmente profetizar os oráculos de Deus é enfrentar uma guerra aleluia sem aleluia uma guerra sem fim porque você não arranja uma guerra com o teu irmão da direita e nem teu irmão da esquerda e nem teu irmão que congrega contigo mas você arranja uma guerra com os infernos você arranja uma guerra com os demônios profeta que é profeta de Deus aleluia aponta a Deus e diz assim diz o Senhor esse era Abacuque Abacuque não tinha medo Abacuque tinha autoridade tinha ousadia entendeu e quando começa no capítulo primeiro do meu livro dizendo assim a sentença que eu vi o profeta Abacuque quando eu estudei a palavra sentença eu entendi significa no hebraico maçã com dois S não maçã de comer maçã com dois S e o A e o N significa um peso significa o que ele iria enfrentar no ministério ou seja o profeta Abacuque já começa a sentir o peso aleluia da responsabilidade imagina profetizar aleluia para aquele tempo onde o povo de Israel era praticamente levado a adorar outros ídolos levado a adorar ídolos pagãos e chegou agora este profeta o peso da responsabilidade o peso do compromisso liderar coroa aqui é o peso liderar congregação aqui pastor Rogério é o peso é o peso aleluia que pesa muitas das vezes os nossos opros quando tu pesa quando tu quinta quando o domingo ensaio oração é o peso mas é o peso bom é o peso da responsabilidade minha espiritual você que está aqui me escutando você um dia almeja aleluia ter esse peso você um dia almeja ter aleluia já estou sentindo o Deus já estou sentindo o Deus estou queimando aleluia o peso que eu vi o peso amacuque um peso aleluia que ele viria os seus opros entenderam mais pra frente coisa interessante meu irmão aleluia ser crente ser servo de Deus ser homem de Deus não é só botar terno não é só botar gavata não é só subir no monte não é só santificação não é só ler bíblia é vai muito mais além disso disso que nós vimos aqui não é só pregar aqui não é só fazer a obra no tempo mas é muito diferente nós estamos vivendo uma geração pastor João Michel que nós aqui no Brasil ainda não fomos percebidos nós vivemos num tempo aleluia aqui no Brasil que tu não vê nenhum profeta morrendo aí aleluia de cabeça pra baixo você não vê profeta no Brasil sendo queimado você não vê profeta aí aleluia ser morto não estamos vivendo um período que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja só são profetas de tempo só são profetas de público só são profetas de conversa ele não gosta de pegar numa igrejinha de madeira ele não gosta de pegar num sítio ele não gosta de pegar num hospital ele não gosta de pegar debaixo da ponte precisa falar assim com você entender tem muitos que pegam aleluia esse microfone aqui pode se abafar tem muita gente que pega esse microfone pra mandar no instagram pra dizer o pegador falou de pau é mentira do diabo ele não sabe o peso da cruz ele não sabe o peso da responsabilidade não é o peso de pegar avião não é o peso de pegar o microfone é o peso de levar a cruz e dizer eu vou até o fim essa cruz eu vou até o fim aleluia aleluia alabarabaclama 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 diz na bíblia onde diz que o profeta tem que pregar pra pregar diz na bíblia caixu pepaz e batulha não sabe o peso nós temos que sentir o peso quando Jesus olha pro Jesus e diz assim aquele que quiser vira após mim ele se a si mesmo tome a sua cruz e siga menino é mais ou menos assim eu e você levando a cruz diz tá pesada mas eu vou até o fim tá difícil mas eu vou até o fim tá pesada mas eu não vou ressuscitar alaix andus eu já recebo a autoridade de Deus aqui eu já saí eu já tô tomado no espírito aqui entendendo que tem pessoas aqui que Deus vai começar a colocar peso aqui caralho que não sabe nada pela metade amém amém o Deus dá-me da totalidade amém 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 o que que é ser mulher de Deus o que que é ser homem de Deus amém 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 adora 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 dica pra você mesmo eu vou levar esse peso eu vou levar esse peso dica 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 e assim te diz o Senhor este peso eu sei que tu pode suportar já é anos que tu faz isso eu digo o Senhor glória no Ibequê ao contigo meu servo desta maneira eu vou acrescentar mais anos na tua vida comece uma patite agora purificar todo o teu corpo na Ibequê do pecado receba nessa noite um são dobrado aleluia 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 Filho, Espírito do Santo, Espírito do Deus Jesus, passando o compromisso com Deus, Oh, Aleluia, E agora o profeta, vai perguntar para Deus, você que é estudante da Bíblia, é pastor Samuel, vai entender que o profeta Bakuki ali, ele está perguntando para Deus, é, meu Deus do céu, e observe igreja, preste atenção, que Deus não responde nada, é, verdade, estou sentindo Deus aqui, Amém, eu creio, eu creio, é, o que Deus tem que responder, quando eu quero, Deus fica em silêncio, é, general, nas, lábrio, 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 primeiro tópico, dramas da vida de um profeta, o silêncio de Deus, Aleluia, Aleluia, Deus permanece em silêncio, Deus permanece em silêncio, Espírito de fogo e de poder, a gente chama o profeta, não, profeta foge pela vida dele, quando ele foge, ele vai para onde? Para a caverna, é, deserto, mas lá na caverna, meu Deus, no silêncio de Deus, no ribicalaceio, Deus prepara, tem pão, e tem carro, meu Deus, Aleluia, no silêncio, tem pão em casa, sobreclama lá pelas delas, vou profetizar isso aqui, no silêncio, tem dinheiro na conta, no silêncio, tem dinheiro, amém, olha aí pastor, olha aí pastor, no silêncio, tem dinheiro, isso aqui é profeta, você não quiser levar, vai levar para minha casa, amém, olha aí, tem sapato para você usar, tem tempo para você vestir, calça, tem óculos louco, tem vida nova, e quando Deus começa a ficar em silêncio, ele está o que? Atrapalhando, amém, 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 aí Deus está em silêncio, meu Deus, consegui entender nada, não é meu irmão? Nada, o que está acontecendo? Deus não está me ouvindo? Deus não está me escutando? Eu te juro desejo, por ser moda, eu vou numa montanha todo dia, eu venho o pibre na madrugada, mas parece que o céu está fechado, não, meu irmão, Deus está trabalhando, é Jesus, aleim, aleim, Deus está trabalhando, agora Deus vai te pegar um forte, irmão, a todos os apóstolos, capítulo 9, sal, meu Deus, salve e tar-se, por ser que não bebeje, saindo para o Damasco, com cartas, para perder os crentes, e quando ele se depara uma luz, uma glória, um poder, meu Deus, e a voz dizia, Salve, Salve, por que tu me persegues? aí depois três dias depois ele fica em Damasco Deus fica em silêncio Deus precisa do silêncio pra trabalhar dentro de mim dentro de você essa ansiedade essa depressão essa angústia essa mágoa meu Deus meu irmão olha o voto que você vai falar desculpa aquele perdão que você não consegue liberar meu Deus ai rapaz muito Deus está trabalhando na vida de Abacuque trabalhando na vida de Elias trabalhando na vida de Saldo de Tarso aí eles tem uma carta dos gala aos galtas no capítulo 3 2 se eu não me engano e ele ele diz que Deus o separou desde o ventre da mãe e o amém ele entendeu que o silêncio era necessário é verdade diga por mão da direita e da esquerda primeiro Deus trabalha dentro de você diga pra ele primeiro Deus trabalha dentro de você primeiro Deus trabalha dentro de você dentro de mim dentro de nós amém 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 Deixa ele trabalhar É o silêncio Nada acontece Aí Salmo tá lá O pastor João me encheu Convertido em Damasco Aí vem Barnabé O chipriano muito rico Isso aqui é bíblia Dá um conselho pra Salmo Vai pro deserto Os doze estão em Jerusalém Não tem espaço pra ti É o silêncio de Deus Sabe aquele dia que Tu abre os armários Tu é tua esposa Tua família Não tem nada Mas tu acredita num Deus que pode Amém Tu acredita num Deus poderoso Amém Sabe aquele dia que passa as contas Sentou tua esposa na mesa E os filhos correndo Lá para o outro E sentou E disse Todas as contas estão aqui Mas vai faltar uma Vai faltar duas Não sei se vai dar pra fazer o rancho Não sei se vai dar pra pagar Conta de água Conta de luz Aleluia Aleluia Meu Deus É o silêncio de Deus É o silêncio de Deus É o silêncio que Deus quer trabalhar na tua vida Amém Quer te amassar, te lapidar, te mostrar Aleluia Ser dependente dele Amém Deus Jesus Socorro Jeová A boca do que está ali Entendendo o silêncio O que está acontecendo Mas ele não está entendendo nada Meu Deus Aleluia Urabacanta Labaya Silêncio de Deus Jesus Por quase 17 anos Na droga dependente Meu Deus O crente vinha Me conversava Falava pra mim na igreja Eu dizia Não quero Falava pra mim de Jesus Eu dizia Ainda não é meu tempo Comendo quase Comida do lixo Pedia de bar em bar Dentro de uma casa Que eu fumei toda a casa Uma casa que tinha Telhado Tinha janela Tinha porta A droga O craque me fez fumar tudo Fumei toda a minha casa Bastante Acho que eu nunca disse isso E eu não me envergonho de dizer O que o diabo faz Com a vida do ser humano O diabo Aleluia Ele te dá o prazer Te dá Aleluia Aquilo que é bom Prosperidade Ele te dá Riqueza Ele te dá Mas depois Ele te esquece De dizer pra ti Tu assinou o contrato Comigo E o contrato é Eu vou te levantar Mas depois Eu vou puxar o tapete De traficante Conhecido Aqui na Zona Norte Ao zoar De droga Iniciado Aleluia Nada de me dobrar Pra Jesus Perdi a minha mãe Tinha 20 anos Minha mãe morreu Com câncer Por causa do Algorismo Minha irmã morreu Com 22 anos Pisionada Na prostituição Na Pernadino Aqui E craque também E o diabo Queria ser Pai na vida Aí Deus usa Um crente É Deus Aí Deus usa Um servo de Deus Glória a Jesus Um homem de Deus Ela Eu corro Pega a minha vida E não desiste de mim Sabe aquele crente Que te bate Na tua porta Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Onde te olha Na rua Não olha pra ele E não desiste Na tua vida Meu Deus Glória E é o homem de Deus Essa aí É o mulher de Deus Ele olhava pra mim E dizia Eu tenho dinheiro Pra te comer Vamos comer Naquela sentada Na casa dele Ele já falava De Deus Falava Do amor de Deus Centro de recuperação Desafio jovem De Deus Coroa Eu dizia Meu Deus do céu Eu quero sair Pra minha vida Passou um tempo Quase seis meses Eu entendi Eu vou pro desafio Ficar um tempo lá E quando eu cheguei lá Eu ouvi O agir de Deus O poder de Deus A glória de Deus A glória de Deus A manifestação de Deus Já faz praticamente Já faz praticamente Vinte anos Que dura Essa estatística Dez pessoas Entram Desafio de recuperação Duas se recuperam E apenas uma Vira A glória de Deus E lá dentro Do desafio Que Deus Que Deus Estava me preparando Aleluia Deus muitas das vezes Ficou em silêncio Comigo Mas não faltou Comida Não faltou Roupa Não faltou Visita Do Espírito Santo Aleluia Aleluia O pastor Que é o presidente Da pastor Jorge Delos Minha doutora Felipe é meu filho Na fé Irmão Milton Miguel Deu pai na fé Camilar Pessoas que me ajudaram Me acolheram A entender Este processo Aleluia Quando nós estamos No silêncio Com Deus É um processo Aleluia E muitas das vezes Nós não entendemos Aleluia A Macuque Está visando Esse processo Está sendo Silenciado Porque Deus Não fala Deus fica quieto Aleluia Aí o que ele vai fazer Ele vai Clamar A palavra Clamar Significa Fazer barulho Aleluia Jesus Aleluia Aleluia Ele começa A aclamar Desesperadamente Pela justiça De Deus Se Deus Não estava Enxergando Tudo o que está Acontecendo ali Deus está vendo Tudo o que está Acontecendo Na tua vida Deus enxerga Tudo o que está Acontecendo Na tua casa Na tua família Eu nem vou sair daqui Irmão Mas assim Dito o Senhor Esse casal Vocês dois Essa palavra Começa a aclamar Começa a aclamar E eu me lembro De quem Partimeu E alguém olha E diz Por que tu Chama o mestre Por que tu Está gritando Aí Partimeu Aí ele vai dizer Algo Tremendo Algo Extraordinário Que mexe Com o coração De Deus Jesus Aleluia Filho de Davi Aleluia Ele falou a senha Ele falou o código Os meus olharam e viram Meu Deus Filho de Davi Aleluia Jesus chega Jesus chega Na nossa terra Aleluia Você pode estar Sendo trabalhado De diversas maneiras Você pode estar Passando pelo processo Que Nenhum pastor Muitas vezes Vai te aconselhar Você não quer ouvir Tudo bem Aí Deus vai Atrapalhar Na tua vida Amém Deus continua Atrapalhando Deus continua Atrapalhando Você disse aqui Até você entender E Deus continua Atrapalhando E Deus continua Atrapalhando Que dia vai acabar Vai se trabalhar Tragador O dia que a igreja For arrebatada Amém Por enquanto Deus vai trabalhar Em mim Vai trabalhar Em você Vai trabalhar Em nós Ele vai continuar Trabalhando Na igreja Ele vai continuar Trabalhando Na igreja Aleluia Precisa Trabalhar Em nós Aleluia Porque nós Aleluia A indizia espiritual Somos carnais É Jesus Aleluia Temos uma natureza Dama Que tem que ser Modificada Todos os dias É Paizinho E Abacu Que estava ali Entendendo Opa Eu preciso entender Isso aí Espírito Santo Sustentador Eu preciso entender Que Deus está trabalhando Na minha vida Amém Aí vem Quem mata Maria E Lázaro Aí vai Maria Enxerga Jesus E diz Se tu tivesse Vindo antes Lázaro Meu irmão Não teriam ouvido Aleluia Aí Jesus Chega no tempo Que é o tempo Certo Aleluia Jesus podia ter chegado No primeiro dia Mas ele disse assim Não Vamos agora Depois de alguns dias Ele foi Com os discípulos Vamos lá ver Lázaro Não teremos Não teremos Aí Jesus Olha e diz Vamos esconderam ele E a Bíblia diz Que Jesus Chorou Aleluia Aí Jesus Tirem a pedra E a pedra É exposta E Jesus Ele diz Lázaro Vem para fora Aleluia Depois do Silêncio de Deus Depois de você Clamar para Deus Depois de você Ser trabalhado Por Deus Aleluia Deus faz um milagre Aleluia Deus manda providência Deus cura Deus liberta Deus opera em coisas Na tua vida Que você vai ver E vai ficar pouco aberto Vai ficar batendo Tem nada Mãe todas as vezes Sem entender nada Aleluia É o nosso Deus Que é grande Aleluia Aí agora O profeta vai dizer assim No capítulo 3 Mesmo Que a figueira Não floresce Aleluia Aleluia Quem haja pronto Nas ideiras Entendeu Meu Deus Opa Esse é o Deus Que estava Amor comigo Que eu não estava Dando crédito É Esse é Deus Que fala comigo Todos os dias Esse é Deus Que fala comigo De diversas formas Usando vários Pregadores Usando coral Usando o Parmoto Que eu falava Do dízimo O venta Usando a certa Tocha Que estava orando Aleluia E eu as vezes Não entendo nada Que é o silêncio De Deus Não sei qual processo Você se encontra Eu me encontro Sendo trabalhado Por Deus E é gostoso E é maravilhoso Ser trabalhado Por Deus É melhor ser Trabalhado Por Deus Do que Ser trabalhado Pelo mundo É melhor ser Trabalhado Por Deus Do que ser Trabalhado Em muitas Muitos irmãos Estão Infelizmente Desapercebidos Sem salvação Porque Deus Trabalha em nós Pra quê? Pra salvação Deus Ele quer Que a nossa alma Seja salva Seja índice Seja liberto E quando nós Atravessamos a igreja Outras vezes Estamos com peso Estamos com luta Estamos com sobrecarga É o domingo É Amanhã segunda Amanhã trabalho Esse pecador Não para de falar Passou Mas eles pedem um culto Pouco eu tenho que Fazer a comida A janta Pouco eu tenho que Ligar a TV Fantástico Calma E Deus está trabalhando Amém E Deus está trabalhando Aleluia Não fala nada Mas está trabalhando Os olhos dele Estão com tocha De fogo olhando Vamos ver Se ele vai murmurar Vamos ver Se ela vai murmurar Vamos ver Se ele vai reclamar Vamos ver Se ele vai adorar Aleluia Aleluia E os campos Não produz alimentos Ainda que o repanho Não seja cortado Do seu apreço Que não haja Cadu nos escápulos Ainda assim Me alegrarei do Senhor Exaltarei no Deus A minha salvação Sabe o que ele entendeu? Sabe o que nós temos Que entender aqui Nesta noite? Qualquer desafio Qualquer provação Qualquer perigo Qualquer coisa Que estiver acontecendo Sobre a nossa vida Nós não podemos De deixar de entender Que precisamos Nascer Dependentes de Deus Amém Dependentes de Deus Dependente Glória a Deus Aleluia Aí ele vai dizer O Senhor Deus É a minha força Aleluia Ele fará Os meus pés São um das costas Imagina Os pés dele Não vão Enretar no pecado A boca dele Não vai ser Aleluia A boca De maldição Aleluia Ele vai dizer E me fará Andar sobre os meus Lugares altos Aleluia Para profetizar Que Deus vai te levar Aonde Isso aqui é profético Profético Deus vai te levar Para lugares altos Deus vai te levar Deus vai acrescentar Deus vai fazer Deus vai operar Ele está fazendo Ele está fazendo Ele está fazendo Eu já posso ver De olho fechado Aqui Deus fazendo Te levando A lugares altos Te levando A lugares maravilhosos Para você pregar Para você ampliar a causa Para você fazer a diferença Ele vai te levar Ele vai te levar Vamos colocar de pé Levanta Oh glória Deus está em silêncio Pensar que Deus está trabalhando Na tua vida E você não entendeu Nada O Espírito de Deus Está aqui nos ensinando A ser dependente Cada um de nós Aqui ninguém é perfeito Nós somos imperfeitos Nós estamos rumando A perfeição E o Espírito de Deus E o Espírito de Deus E o Espírito de Deus está aqui Passe aqui na frente Isso Deus está trabalhando Na tua vida Está trabalhando No teu casamento Está trabalhando Na tua empresa Deus está trabalhando De alguma maneira Na tua vida E você está De alguma maneira Quem sabe Você está lendo o pinto E Deus está trabalhando Deus quer te revelar A palavra revelada Aleluia Quem sabe Você está orando E Deus quer te revelar Aleluia O dom Os dons Ministeriais Ele está trabalhando Glória a Jesus Quando Deus trabalha Meu irmão É coisa muito linda Se você me visse Há praticamente 17 anos atrás Eu vou dizer Você dizer Vá Aquele ali está Está mal Ele está difícil A vida dele É quando nós Aceitamos o processo Nós somos testemunhas De viver o propósito Só vive o propósito Irmão Só vive o que Deus tem Quem enfrenta Esse processo E o processo é isso aí Silêncio Silêncio de Deus Silêncio Aí o profeta Eliseu Elias subiu Foi tomada dele Aí o profeta Chega numa Região Pastor João Michel E ele Olha para os profetas E os profetas Dizem assim Nós estamos com fome Aqui O profeta Eliseu Sucessor de Elias Pegam ali Umas folhas Botam na panela E eles viram Que as Folhas eram bravas E largaram Na panela Mesmo assim E quando eles Tragaram na panela Alguém que tomou Profeta Tem morte na panela Aleluia Não você não pegou É o Deus Oh aleluia Sabe aquela panelinha Que estão fazendo Contra você Aleluia Tá caindo por dentro Amém É o Deus Sabe aquela panelinha Que tá fazendo lá No teu serviço Tá caindo por dentro E o profeta Vai dizer Bota a farinha Na panela Meio Rapaz Aleluia Onde tem profeta Tem vida Aleluia Onde tem profeta Tem poder Onde tem profeta Acontece algo Sobrenatural Tudo é de Deus Aleluia Aleluia Aí vem o 50 profeta Porque profeta Tá ali Tinha Algumas particularidades Todo profeta Tinha que ser músico Aleluia Forte né Abagou que era músico Quem foi o primeiro líder Da escola de profeta Samuel Aleluia Astro Estou sentindo Deus aqui Aleluia É uma escola de profeta Que faz pra geralmente Amém Eu creio Aí vem os 50 E dizem assim O teu senhor Vai ser tomado de ti Aí o que que ele diz Eu disse Calai-vos Aleluia Aleluia Quando vir alguém No teu ouvido Pra que Tudo isso Não é crente Aleluia Aleluia Calai-vos Se alguém não é pra você E do Deus E do Deus E eterno Pai Rei da glória 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 Meu Deus Meu Deus Eu não entendi philosophy Cola Pai Towards o nosso Toca Toca 結果 Penca Pera, 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 cura aí, acai! Pera, 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 per O Espírito e a alma! Espera! Calai, 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 calai! Espera! Ei, matou nos planos do inimigo! Ai, cataraça a vida! Até oées! O dê lábaga! O dê lábaga! O dê lábaga! Meu Deus, O teu monstro, Perceu em os milionários, Tu és um deus Currently! Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe todos, ótima noite início de semana com Cristo